Quando falamos de animais mitológicos, nos referimos a todas as criaturas e seres fantásticos que são os protagonistas dos mitos e lendas que alimentam a nossa história e, portanto, fazem parte do folclore da nossa cultura. Como são animais que não existiram realmente, ou pelo menos a sua existência não foi cientificamente comprovada, a origem destes seres está relacionada com a mitologia tradicional de cada cultura. Também encontraremos casos de animais reais mitificados através de histórias e lendas ou do que conhecemos como híbridos, que são uma combinação de dois ou mais animais. E antes de darmos continuidade já corre e deixa aquele seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber mais vídeos como esse. Conhecendo esse conceito, o que é que mais atrai a sua atenção no mundo dos animais míticos? Certamente você já conhece os animais mitológicos mais famosos, mas sabia que algumas dessas criaturas são conhecidas por serem muito inteligentes e perigosas? Continue assistindo o vídeo do Pet Feliz e descubra quais são os animais mitológicos mais poderosos e encontre o seu favorito. Vamos falar agora sobre o dragão. Os dragões são répteis alados, que podem variar em tamanho e características dependendo da sua raça ou origem. Histórias tão conhecidas como as do famoso feiticeiro Harry Potter nos mostram uma grande variedade de dragões com capacidades espantosas. Não há dúvida de que os dragões são um dos mais poderosos animais mitológicos conhecidos pelo homem. Presente na mitologia da Europa, Ásia, América e Oceania, esta grande criatura é hoje muito famosa devido ao seu papel em séries tão aclamadas como a conhecida Game of Thrones. Entre os dragões mais poderosos encontram-se Moukuna, dragão havaiano reconhecido pela capacidade de mudar de forma. É considerado malévolo e muito perigoso, embora possa ser sociável. Shenlong, de origem asiática, é um dragão de vento, água e nuvens que foi mantido com especial respeito, uma vez que causou tempestades e secas. Sihush, dragão de chifres longos com as garras de um felino e de uma ave. Este dragão, originário da antiga Babilônia, era considerado muito perigoso, não só devido à sua ferocidade mas também devido à sua inteligência. Vamos falar agora sobre a Manticora. A Manticora, semelhante à Quimera e à Esfinge, é um dos animais mitológicos conhecidos como híbridos porque tem o corpo de um leão, a cabeça de um humano, as asas de um dragão ou morcego e a cauda de um escorpião ou dragão. Acredita-se que esta enorme fera, que faz parte da mitologia da Europa, tenha vivido na zona desértica da antiga Pérsia. A Manticora está entre os animais mitológicos mais poderosos devido à sua reputação como devoradora de homens. Embora não seja uma das criaturas de fantasia mais inteligentes, as Manticoras são também consideradas criaturas maléficas e a sua predileção pela carne humana as torna altamente perigosas. Um curioso fato, a palavra Manticora pode também se referir a uma criatura menor mas igualmente má, tal como a que aparece na aclamada série Game of Thrones. Esta espécie de Manticora é uma mistura de escaravelho e escorpião que possui um veneno muito potente, apreciado por alquimistas e mestres. Vamos falar sobre Anagas. Embora não tão famosas como as duas anteriores, as Nagas são criaturas fantásticas muito poderosas. Nativas da Índia, onde fazem parte da mitologia hindu, as Nagas são seres semidivinos com o corpo de uma serpente e o tronco de um humano, geralmente uma mulher. Embora não sejam consideradas más, as Nagas são altamente inteligentes e têm uma mordida venenosa e mortal. Com uma altura até 6 metros, estas criaturas fantásticas não precisam agir com violência, uma vez que a sua inteligência e paciência acima mencionadas fazem delas seres extremamente sábios. As Nagas vivem no mar e existem três tipos destes animais mitológicos. Nagã aquática, Nagã guardiã, Nagã espírito. Vamos falar agora sobre o Killing. Aqui temos outro animal mitológico que é muito poderoso, mas felizmente não é uma besta mortal, por isso não se preocupe. O Killing ou Kirin está entre as bestas fantásticas da Ásia e é um dos quatro animais sagrados da China antiga, juntamente com o dragão, a tartaruga e a fênix, e é também conhecido como o unicórnio chinês devido a sua aparência peculiar. Esse híbrido, que tem o corpo e os chifres de um veado, a cabeça de um leão ou dragão, a cauda de um boi e os cascos de um cavalo, é altamente inteligente e é considerado altamente sociável. A sua aparência está diretamente relacionada com bons presságios e é normalmente retratado rodeado de chamas, que ele usa para proteger os puros de coração. Os animais mitológicos mais poderosos nem sempre são animais maléficos, e por exemplo o Killing, que, segundo algumas lendas, pode andar sobre água e flores sem esmagar nenhuma delas. Vamos falar sobre o Grifo. Se você viu a saga Harry Potter pode estar familiarizado com o famoso hipogrifo, mas a verdade é que o Grifo, um parente, é também um dos animais mitológicos mais poderosos. Os Grifos, metade leão e metade águia, são criaturas voadoras ferozes, altamente inteligentes e nobres. Estes animais mitológicos possuem as melhores qualidades de leões e águias, é um poderoso caçador, com uma visão poderosa e um olfato apurado. Falava-se que os Grifos guardavam tesouros na antiga Mesopotâmia e o fato da sua imagem fazer parte de muitos brasões de armas tem a ver com a sua ferocidade, lealdade e coragem. Um fato curioso é que acreditava-se que os Grifos podiam ser domados e treinados com montarias, embora esta fosse quase exclusivamente uma tarefa para os duendes selvagens. Uma vez que um Grifo é domado, a ligação com o Cavaleiro é para toda a vida. Se quiser imaginar como seria isto, assista ao famoso filme Avatar, onde esta situação é recriada com o famoso Ikron. A lista de criaturas fantásticas é muito extensa e se você fizer algumas pesquisas, perceberá que há muito mais do que você pensa. Aqui no Perito Animal tentamos fazer uma seleção dos animais mitológicos mais poderosos e nos baseamos não só na sua periculosidade, mas também na sua inteligência e simbologia, mas conta pra gente, você concorda com a nossa lista ou acha que nos escaparam alguns animais muito importantes? Aqui destacamos também alguns dos animais da mitologia grega e de outras culturas que existem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de já deixar aquele like e se ainda não for inscrito do canal já corre lá e inscreve e ative o sininho para receber mais vídeos como esse.